Qual é o papel da Jovem Pan? Vocês sabem que a Jovem Pan é uma rede de rádio, hoje tem imagem também, praticamente uma TV, e hoje ela simboliza o bolsonarismo, simboliza o que nós temos de mais retrógrado, de mais atrasado, com comentários ignorantes, violentos, e eles chegam até a chamar ela de Jovem Pan. Realmente é um atraso muito grande, e ela está a serviço realmente do atraso. E se você pega, por exemplo, na reforma da Previdência, absolutamente contra os trabalhadores, servidores públicos, contra tudo. Então é uma empresa a serviço dos bilionários, e dos bilionários daqueles piores que tem, daqueles ultra-retrógrados.